E aí pessoal, tudo bem com vocês? Segundo por aqui com mais vídeos de plantas, fazendo uma das plantinhas Olha aí, tô usando esse pote quadrado flexível, vou encher ele um pouquinho de terra Tem terra e o adubo que a gente tá usando é o super simples, tá? Aí a gente tá colocando essa plantinha, vou tá enchendo um pouquinho, apertando, né? Pra não ficar caindo pra um lado e pro outro Na hora de aguar, né? Fica saindo a terra e tudo E aí a planta fica meio a bambinha, né? Mas aí a gente tá apertadinha, tiramos ela de um pote pequeno, coloquei nessa daí Pra ficar mais bonitinho, né? Até crescer, mostrando a gluquecinha rosa lá atrás Tem a rosa e tem a branca, a branca tá escondida Agora eu vou plantar esse cacto Tirei do pote 6, que é aquele pote pequenininho, né? E vamos passar por esse pote maiorzinho, que é o pote 9 Aí, ó, a gente vai colocar um pouquinho de terra Já com o nosso adubo, vamos colocar o cacto Mais um pouquinho de terra e apertar pra fixar, né? Pra não ficar bombeando, de um lado pro outro E aí, o que que vocês estão achando dos vídeos? Comenta aí, deixa o like, inscreva no canal Ative o sininho pra não perder nenhuma notificação E aí, como é que tá o preparativo Para o dia das mães, hein? O que que vocês estão pensando em fazer, né? Nós estamos tentando fazer as listas, né? De trazer plantas para o dia das mães, né? É, calanchoio E provavelmente vai ser calanchoio, violeta Vê se acha orquídeas Mas subiu bastante, né? As plantas do nosso fornecedor Então, se não, vai sair com preço muito legal Então, a gente tá pedindo se vai pedir ou não Então, essa semana, se Deus quiser Vai chegar planta para nós, né? Na verdade, quarta-feira é feriado, né? Eu não sei se vai chegar na quinta Ou vai vir na quarta mesmo, né? Porque quarta-feira é dia do trabalhador, né? Graças a Deus, né? Vamos estar em casa descansando Querendo fazer um vídeo de mudas pra vocês Deus abençoe, principalmente, né? O vídeo de plantas que chegou É aquelas coroas de Cristo, né? A gente pediu Pedimos também cactos Cacho de cactos Pimenta, alecrim e arruda Aí, chegando, eu vou gravar pra vocês, tá bom? E vai deixando um like aí Pra ajudar nós Deus abençoe vocês sempre